Eu lembrei foi agora, vou dizer qual é, é o bondido gão, bondido faz quem quer, me deu maior moral, avisa a rapaziada, levanta os fuzil, faz quem quer é a nossa área, mas se tu não acreditou, olha tu tá maluco, partiu também os irmãos lá do Jorge Tuco, faz quem quer é o manucão, que é uma satisfação, e valeu pela moral que você tá fudicão. É por isso que eu vou falar, eu tô de caô, levanta a mão, de um bonito vermelho, ah, ah, já ia fazer melhor, ah, ah, isso aqui é tudo na hora, isso é MC Ticão, e se tu não acredita, gordinho é maior satisfação, bondido de metralha, eu não tô de caô, Foi aonde o mano Frank, tudo começou, por isso que eu te falo, o que eu sou, eu bicho, a cidade é maior, dá tudo, vai com a chica, eu sou, vai, 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 eu sou, DJ Gordinho, eu sou, e o comando, segura a mané. É, o moleque foi crescendo, mano, e não tava de gracinha, e desde pequenininho, custo-mei pra ela, fazendinha, preparado e boladão, eu sei que ela se dá, Ajociando com cinquenta, me perdoa pra brincar, preparado e boladão, fez o G17, se envolvendo com 2x, se envolvendo com 2x, se envolvendo com 2x, no artigo 5x7, E cara de boladão, o moleque é de paz, esse bom e o LVD, se envolvendo com 2x, se envolvendo com 3x, se envolvendo com 3x, Ele voltado, é a dobra pra boca, ele tá descontrolado, tá na boca da paz, ele é cantido, ele éẫn da BoneX, ele é emómabá, é assim porra, e de volta a voltar é o doce. Fior que é nova, música é nova, música nova vai, música nova, ó. Obrigado por assistir.